Olá! Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao maior canal de significados dos sonhos do YouTube. Você teve um sonho essa noite com boi preto e está extremamente curioso para saber o que significa? Pois saiba que você está no lugar certo. Pois nesse rápido vídeo de hoje eu vou te revelar todos os principais significados de sonhar com boi preto e o que o seu sonho com isso possivelmente quer te dizer. Porém, antes de fazer essa incrível revelação para você, eu só gostaria de te pedir para você se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações. Até porque eu sinceramente acredito que você não vai querer perder mais nenhum significado de seus sonhos, não é mesmo? Bom, agora que o meu recado está dado, vamos para os significados desse sonho. A primeira coisa e a mais importante que você precisa saber é que sonhar com boi preto, na maioria dos casos e para a maioria das pessoas, possui basicamente três significados principais e todos eles dependem exclusivamente do contexto do sonho e também da realidade que você está passando em sua vida atual. Agora que você já está ciente dessa importante informação, vamos para a revelação desses significados. O primeiro desses três significados diz respeito à força e ao poder que você possui ou precisa acessar em sua vida. O boi preto é um animal imponente, conhecido por sua robustez e capacidade de resistir a desafios. Quando ele aparece em seu sonho, isso pode indicar que você está vivendo ou se aproximando de uma fase da sua vida que vai exigir de você uma grande dose de determinação e persistência. Esse sonho é como um aviso de que mesmo que as coisas fiquem difíceis ou pareçam pesadas, você tem dentro de si a força necessária para superar esses desafios. Neste caso, a presença do boi preto no seu sonho é um lembrete de que você é capaz de enfrentar as adversidades e continuar seguindo em frente com coragem. Em outras palavras, o sonho serve como uma motivação, te encorajando a permanecer firme em seus objetivos e a confiar na sua capacidade de superar qualquer obstáculo que apareça no caminho. Já o segundo significado para sonhos com boi preto está relacionado a possíveis desafios e obstáculos em sua vida. Sonhar com um boi preto pode estar te avisando sobre a presença de desafios e obstáculos que você pode enfrentar em breve. O boi preto, nesse caso, simboliza as barreiras e dificuldades que podem surgir em sua vida. Esse sonho pode estar te alertando para a necessidade de se preparar melhor para enfrentar essas adversidades. Talvez seja o momento de fortalecer sua determinação e planejar estratégias para lidar com as dificuldades que podem estar por vir. Além disso, o sonho pode estar sugerindo que você precisa parar e refletir sobre sua vida atual, identificando quais são os fatores que estão te segurando ou impedindo seu avanço. Esses obstáculos podem ser internos como medos e inseguranças ou externos, como problemas no trabalho, relacionamentos difíceis, ou outras situações complicadas. Em todo caso, o importante é reconhecer esses desafios e se preparar para enfrentá-los com coragem e sabedoria. E para finalizar, o terceiro e último significado para sonhos com boi preto pode representar um forte símbolo de proteção e defesa em sua vida. O boi preto, nesse contexto, age como um guardião, alguém ou algo que está ali para te proteger de influências negativas e perigos. Neste caso, esse tipo de sonho sugere que mesmo que você esteja passando por momentos difíceis ou enfrentando situações complicadas, há uma força protetora ao seu redor. Essa força protetora pode ser uma proteção espiritual, emocional ou até mesmo física, garantindo que você não será facilmente atingido por males que poderiam te prejudicar. O boi preto, nesse sentido, é um indicador de que você está seguro, e que mesmo diante de desafios, você tem uma espécie de escudo invisível te defendendo. Esse significado traz uma sensação de segurança, mostrando que apesar das dificuldades, você não está sozinho e pode contar com essa proteção para te ajudar a superar qualquer problema que aparecer. Em todo caso, está é uma mensagem de conforto, te lembrando que independentemente das adversidades, você está sendo cuidado e guiado por essa presença protetora. Estes foram os três significados principais para sonhos com boi preto. Vale lembrar que os significados de um sonho sempre variam de pessoa para pessoa. Por isso, é importante levar em consideração todos os detalhes do sonho e considerar como eles se relacionam com a sua vida e seus sentimentos atuais. Se você gostou do vídeo, te peço que deixe seu like e se inscreva no canal. Ative também o sininho das notificações e nos deixe um comentário logo abaixo nos contando um pouco de como foi o seu sonho. E se os significados que trouxemos nesse vídeo tem relação com sua realidade. Nos encontramos no próximo vídeo com o significado de seu próximo sonho. Um forte abraço e até lá!